O abismo que há entre nós dois Profundo e mau Distante o sol É distração do eterno que se foi Sonho se foi A vida ficou E tudo faz lembrar Mesmo sendo longe demais A estrada nunca vai se apagar É preciosa, profunda, profana Dourada, brilhante e eterna Maquiar além de nós É leve e lento pra cruzar E o porto fica longe pra chegar Sonho se foi A vida ficou E tudo faz lembrar Mesmo sendo longe demais A estrada nunca vai se apagar É preciosa, profunda, profana Dourada, brilhante e eterna Uh, sonha outra vez Louca luz Louca luz se fez Louca luz se fez O sonho se foi E tudo faz lembrar Mesmo sendo longe demais Mesmo sendo longe demais A estrada nunca vai se apagar É preciosa, profunda, profana Dourada, brilhante e eterna Sonho se fez Sonho se fez Sonho se fez Sonho se fez Louca luz se fez Mesmo sendo longe demais É preciosa, profunda, profana Dourada, brilhante, eterna Uh, sonha outra vez Uh, louca, lucidez 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 Uh, louca, lucidez Uh, louca, lucidez